Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com a 6ª aula de Educação Física do Intensivão 9º ano, aulas remotas das escolas da rede municipal de Itabaianinha, referente ao mês de fevereiro e março. Lembrando que as nossas aulas estão sendo baseadas no livro Práticas Corporais, de Suraia Cristina, Irla Carla, Aline Fernandes, André Luiz, entre outros autores. A unidade temática é Práticas Corporais da Aventura, O Objeto de Conhecimento, Arborismo, Surf, Treque, Caminhada e Corrida de Orientação. Práticas Corporais de Aventura Durante toda a história da humanidade, o homem sempre esteve em contato com a natureza. Em algumas épocas, essa relação foi muito mais íntima do que hoje em dia. Porém, em outras, foi desigual e predatória. Depois da Revolução Industrial, o elo entre o homem e a natureza começa-se a desequilibrar, principalmente nas sociedades ocidentais. Com a modernidade das pessoas, passaram a trabalhar e viver em grandes centros urbanos, afastando assim dos ambientes naturais. Embora muitas vezes distante da natureza, sabemos que tudo em nossa volta é criado em base dos recursos o que? Natural. Afastada dos ambientes naturais, as pessoas são levadas a buscar alternativas, principalmente para o tempo livre. A busca por alternativas de lazer explica parte. O interesse cada vez maior do homem por atividades que promovam aventura, inovação, desafio, em certa medida, imprevistos. Essas práticas alternativas podem promover, mesmo que por algum tempo, a redução de tensões decorrentes das relações sociais presentes no cotidiano. A busca por ambientes naturais, muitas vezes detentores de imprevisibilidade, risco e desafio, tem se tornado cada vez mais frequente por diferentes motivos, que vão desde a ocupação do tempo e do tempo livre, caminhando em trilhas para se sentir pertencente àquela natureza, até mesmo à autossuperação, presente em corridas de aventura, que podem durar vários dias consecutivos. E, em busca de lazer, muitas vezes as pessoas desenvolvem alternativas que sejam próximas do mundo que conhecemos. Mesmo em ambientes naturais, criam-se regras que servem, em certa medida, para o que? Organizar ou mesmo reduzir os imprevistos presentes nesses ambientes. Uma das intenções das práticas corporais, na escola, no geral, é do arborismo. Em particular, proporcionar um pouco do exposto no texto desses autores de forma adaptada. O arborismo tem ajudado a difundir as práticas corporais de aventura no Brasil, pois famílias inteiras podem praticá-lo, por ser uma atividade bem acessível e exigir poucos equipamentos. Trata-se também de uma modalidade desenvolvida por pesquisadores que estudavam a vida nas árvores, lá na Costa Rica, país da América Central, em meados da década de 90. Essa prática consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das copas das árvores, nas quais os praticantes percorrem um trajeto suspenso, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como, por exemplo, escadas verticais, pontes, tirolesas, entre outros. Além das árvores, também pode ser praticada em postes, também pode ser, servir como base para a sua prática. Então, também conhecido como arborismo, em algumas regiões, o arborismo tem diversas origens. Após vir a diversos parques e conversar com apaixonados pelo esporte, contamos a nossa versão. Tudo começou nos anos de 1930, nas montanhas italianas. Dolomites, onde alpinistas estendiam cordas entre os picos das montanhas, para atravessar de um vale para outro, sem ter que descer e escalar novamente. Aí, mais tarde, essas cordas seriam substituídas pelo quê? Pelo cabo de aço, que são mais existentes. Mal sabiam, estes primeiros aventureiros, que a estrutura que eles estavam criando era, hoje, a nossa tão querida tirolesa. Algumas décadas mais tarde, essas práticas dos alpinistas se desenvolviam e multiplicavam, né? Até que alguns franceses, que trabalhavam em estações de esqui, durante o inverno, aproveitavam a chegada do verão, onde não havia neve, né? Para criar o quê? Desafios entre as árvores nas montanhas, criando assim o primeiro circuito de algoritmo não oficial que temos registrado. Finalmente, em 1995, na região de Rots-Alpes, na França, é inaugurado o primeiro parque oficial de alvorismo. Nesse mesmo ano, a atividade passa por ser reconhecida como um esporte de aventura e começa a se popularizar pelos países. Então, a partir dos anos 2000, o esporte vira febre e começa a ganhar diversos formatos, como em florestas originais ou postos de eucalipto. Novos desafios e obstáculos, é claro, novos adeptos, né? Até esta data, era possível contar o quê? O número de parques com a mão, né? Já atualmente, na Europa, por exemplo, existem mais de 500 parques oficiais, o que confirma o sucesso do esporte. Muitas pessoas escutam diversas histórias sobre o arvorismo, mas, é importante dizer que não existe uma história única sobre o esporte. Na verdade, qualquer forma de atravessar uma floresta, por meio de cordas, obstáculos, pode ser considerado como um arvorismo. No fundo, o importante é aproveitar o quê? Ao máximo a floresta e tentar descobrir novas formas de interagir com ela. Um outro esporte de práticas corporais de aventura, práticas de aventura, é o surf. A maior evidência é que o surf tenha surgido aproximadamente há 1.500 anos, no Triângulo Polinésio, no Oceano Pacífico, né? Formava algumas ilhas, né? A ilha de Kuk, de Páscoa, Pitecaim, Samoa, Taiti, Havaí, entre outras. No entanto, alguns historiadores apontam para sua origem no Peru. E por que eles apontam essa origem lá no Peru? Porque afirmavam que já existiam nativos que deslizavam sobre as ondas em troncos de madeira. Então, inicialmente, o surf era o privilégio dos reis e nobres daquela época. Porém, à medida que eles substituíam suas pranchas por outras mais novas, né? As antigas eram dadas como presente aos súbditos mais próximos. E assim por diante. Mais adiante, o surf se tornou uma diversão popular. E era praticado em família por aquele povo. Em 1778, Jamie Cook, um conquistador inglês em expedição, conheceu o surf e o difundiu pela Europa. Em seguida, o povo europeu migrou para o Havaí, levando consigo, infelizmente, o que? Doenças que dizimaram as civilizações das ilhas. O surf foi sempre praticado pelos nativos como uma forma de cerimônia religiosa, cultural e também social. No século mais tarde, Duque Kahnamuk fez ressurgir o surf, sendo o responsável pela popularização em todo o mundo. Já em 1912, ao ganhar uma medalha de ouro de natação nas Olimpíadas, de Estão Kouro, na Suécia, ele emocionou o mundo dos esportes. Por quê? Porque ele afirmou que sua forma de treinamento e condicionamento físico se baseava exatamente no que? Renalou surf, de volta nos Estados Unidos, Duque foi apelidado de homem e peixe. E imediatamente influenciou a Califórnia ao esporte e, posteriormente, por um estilo de vida caracterizado pelas atitudes rebeldia da juventude californiana. Estimulada pela sensação de liberdade, de dependência. A partir daí, o surf se disseminou pelo mundo, inclusive tendo diversos tipos de planchas, como, por exemplo, a planchinha ou shortboard, que é uma plancha eclética adequada a todas as condições de ondas, pois oferece um bom equilíbrio entre a velocidade e a manobrabilidade. Outra também é a fanboard. Por seu tamanho e expressura, é uma boa opção para surfistas principiantes, pois é estável e manobrável para dias como ondas pequenas ou de pouca força. A GAN já é adequada para surfistas, o que? Experientes. O seu design é afiado e longo, faz com que seja muito estável, perfeita para surfar grandes ondas. Já a longboard é pioneira no surf popular, em sua expansão. Grande e de ponta arredondada, é ideal para ondas pequenas e médias. O surf é um esporte que requer o que? Equilíbrio e coordenação. E seus adeptos precisam realizar uma série de movimentos importantes, que lhes permitam ficar em pé rapidamente sobre a prancha. A tática que tem crescido bastante de aventura é o trek, ou seja, a caminhada. Desde que o ser humano se tornou bípede, instintivamente foi descoberto, no meio prático, de se deslocar de um ponto a outro, atendendo ao que? A vários objetivos. Portanto, utilizamos o que? O meio mais antigo de deslocamento para simplesmente ir e vir. E atualmente a caminhada invade o campo do lazer, da saúde, do esporte competitivo, deixando bem claro seus benefícios e funcionalidades. Então o trek, ou a caminhada, foi o que? Idealizado para reaproximar o ser humano da natureza. Por isso, é praticada em trilhas naturais, o que torna a atividade muito atrativa. Em geral, há belas paisagens para serem apreciadas, e os desafios são sempre uma novidade, pois suas características sofrem modificações ao longo do tempo, como desgaste ou mudanças naturais do solo, da vegetação, do clima. A nomenclatura, trek, se aplica àquelas trilhas ou trechos com duração de mais de um dia, em que se faz necessário dormir na trilha, antes da sua conclusão. Para isso, é inevitável o uso de mochilas, que suportem maiores volumes para carregar os materiais essenciais para o bem-estar durante a atividade, durante o momento de dormir ou até descansar, até que o percurso seja concluído. Qualquer pessoa saudável pode praticar o trek, sem restrições, porém, alguns cuidados são essenciais, como, por exemplo, ter atenção ao grau de dificuldade do trajeto, tempo que demandará o percurso, nível de condicionamento físico do praticante, o peso que será carregado durante o percurso, a companhia de guias experientes e equipamento necessário para a manutenção do conforto e segurança. Está vendo quantos itens aí é necessário, né, para manter os principais cuidados? A estrilha também pode ser classificada de acordo com o condicionamento físico dos praticantes. Nesse caso, em fácil, demanda preparo físico, trilha cansativa e trilha externoante. Outro modo de classificação é de acordo com o grau de dificuldades técnicas, que são as seguintes, simples, sinuosas, essas sinuosas é com o quê? Com subidas, né, e descidas. Perigosas, com eventual exposição à altura, e nesse caso já vai existir o que é necessidade de usar as mãos, né, para auxiliar nos trechos mais complexos. Perigosas, com muita exposição em diversos trechos, muito técnicas, onde não basta somente caminhar, o planejamento passa a fazer parte do sucesso, então se põe os obstáculos. antes de iniciar essa muito técnicas, tem que ter um planejamento, né, extremamente técnica. Todos os movimentos devem ser planejados e se torna indispensável utilizar equipamentos auxiliares como cordas, grampos, né, acessórios, né, para abrir a mata, todos esses fatores irão determinar quais trelas deverão ser escolhidas para os praticantes de menor ou maior experiência, e assim existirá nessa cidade de um guia ou não. Então, tem que sempre seguir aí esses fatores, né. A corrida e orientação também faz parte da prática corporal da aventura, né. A corrida de orientação, ou simplesmente orientação, é um esporte em que o praticante se orienta ao longo de uma série de pontos de controle, né, demarcados no terreno, usando para isso o quê? Bússola ou mapa. A sequência de passagem nos pontos de controle é obrigatória, né, Contudo, a escolha de uma rota entre eles é livre, ou seja, cada um escolhe sua rota, pode até, né, mas cada um tem sua rota, e já tem os pontos já marcados nessa rota, que é obrigatório cada um passar por ele, né. Também conhecida como rali a pé, o trenque, ou enduro a pé, né, outro nome é dado também, né, Na corrida de orientação, o atleta percorre os mais variados tipos de terreno, como campos, matas, trilhas, né, até áreas urbanas, né, porém as práticas tradicionais são realizadas na natureza. O objetivo de cada praticante é determinar o percurso no menor tempo possível, né. Para participar desse esporte, deve-se aprender o que? A ler um mapa, manusear uma bússola, além de adquirir habilidades de selecionar rotas seguras por meio de terrenos desconhecidos, né. A corrida de orientação é muito praticada nos países nórdicos, né, Suécia, Finlândia, Noruega, né. Como muitos desportos modernos, que se difundiram mundialmente durante os últimos anos, essa corrida foi aplicada inicialmente para solucionar um problema. E qual foi esse problema? Foi pensada para encorajar os jovens a utilizar a natureza como meio de desenvolvimento físico e mental. Foi o Major Nertz Kielander, militar e líder escuteiro sueco, que em 1918, observando a queda do número de participantes em corridas rústicas e cross-caltra, decidiu usar a própria natureza para motivar a participação dessas competições. Aí, por volta de 1935, porém, com o aprimoramento dos mapas, né, de orientação, melhorou consideravelmente o nível das competições. Com esse advento, o corredor de longas distâncias, que sempre ganhava as competições, já cedeu lugar para outro tipo de atleta. Um atleta, o quê? Mais completo, aquele que tem um bom orientador, que coloca a sua aptidão física a serviço de sua capacidade de orientar-se corretamente, né, leitura da carta, utilização da bússola, né, escolha da rota. Então, já modificou o tipo dos atletas participarem. No Brasil, a orientação se iniciou na década de 70, com a ida de três observadores oficiais das três forças armadas ao quarto campeonato do SISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar, que se realizou na Dinamarca. Aí, já em 1971, o Brasil competiu, né, pela primeira vez, no quinto campeonato do Conselho Internacional do Esporte Militar, que foi realizado na Noruega, obtendo o quê? Nono lugar. Entre onze, né, país participante, ficou em nono, né. A partir desse momento, o esporte começou a ser difundido entre os militares. Já entre os civis, o esporte se iniciou aproximadamente na década de 90, ó, vinte anos depois. A partir desse momento, o esporte começou a ser difundido entre os militares. Já entre os civis, o esporte se iniciou aproximadamente na década de 90, vinte anos depois, né, como campeonatos regionais. As competições são para ambos os sexos, que são distribuídos por categorias que obedecem às faixas etárias e aos graus de experiência dos atletas. Essas faixas etárias competitivas iniciam-se a partir dos dez anos de idade e vão até os noventa anos. cada faixa etária é subdividida por graus de dificuldade, como, por exemplo, fácil, difícil, muito difícil e elite. Sendo este o último grau de dificuldade, aplicava apenas as categorias acima de 14 anos até os 21 anos. Além da modalidade a pé, que é a tradicional, a orientação ainda pode ser realizada com bicicletas, esquis, cavalos, por portadores de necessidades especiais, entre outros, né, sempre com as devidas adaptações. E aqui chegamos ao final de mais uma aula, quero agradecer a cada um de vocês, até a próxima, tchau, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti